Esse chinelo aqui, R$ 30,90. Olha que cor linda. Esse aqui, eu já tive um desse. Achei lindo. Areia. Roxinho. Aqui, ó, Nino. Dog, 6 quilos. R$ 51,50. Ação. Aqui são as coisas pro pet. Caminhas, alimentos. Semente de girassol é muito bom. R$ 5,70. Acho que eu vou levar um pra mim. Semente de girassol. Aqui tudo pra pet. Levar pra minha casa. Falei pra mim. Ó, o amaciante, R$ 11,90. Eu gosto de vir nesse mercado, aqui na capital, porque os preços aqui são bons. As comprinhas, R$ 5,09. A vassoura, R$ 34,00. Sessão de velas. Ah, esse aqui eu gosto. Esses eu gosto. Plantar minhas flores. Floreira tá R$ 37,00. Os pequenininhos, R$ 4,39. R$ 3,89. Esse aqui tá R$ 54,00. O rosa tá R$ 48,00. O rosa branco, vermelho, preto. Olha que linda essa bacia. R$ 20,00. Serente. Olha. Dá pra colocar a roupa branca de molho, né? Um pouquinho. Apesar que as máquinas hoje já fazem serviço, né? Saco de lixo. Esse aqui tá R$ 24,00. Com R$ 100,00. Acho que também eu vou levar. R$ 100,00. Ah, os preços do arroz. Gente, o arroz encareceu aqui em Rondônia. Arroz brilhante. Esse aqui é bom. Ele tá na promoção. Ele tá R$ 29,00. Olha o preço de arroz aí na cidade de vocês. A primavera tá R$ 32,00. Esse tá R$ 29,00 também. É soltinho. Deixa eu ver. Esses valores. A cesta básica tá R$ 81,90. Olha. Um quilo de arroz. R$ 5,99. Um quilinho, gente. Pessoas aí que tem família grande. Como que estão, né? Se organizando pelos valores. Um arroz preto. Quem já viu o arroz preto? R$ 19,00. R$ 16,90. Tem o arroz preto e o arroz vermelho. Deixa o arroz vermelho. Deixa eu gosto. Com a risco. Com a risco. Com a risco. Feijão. R$ 7,65. Agora, estes eu gosto. Estes aqui, ó. Esse tipo de feijão. Feijão praia. Eu gosto de fazer farofa. Dá pra fazer salada também. Esse feijão aqui, ó. É do grande. Esse feijão preto. Olha que maravilha, ele está R$ 9,65, aqui o feijão branco que as pessoas compram pra fazer dobradinha, né, o bucho do boi, dobradinha, ele dá pra fazer saladinha também, ele está R$ 9,49, esse que caldo também eu gosto, R$ 9,85, ele está mais em conta, não, ele está mais em conta. Esse feijão aqui, esse feijão aqui também é maravilhoso, esse marronzinho aqui, ó, ele está R$ 9,91, esse marronzinho. Esses são os preços da cesta básica, aqui está R$ 121,90, cesta básica, é o básico do básico mesmo, aí você tem que completar. O arroz aqui tem o mais barato, mais em conta, né, que eu falo, está R$ 29,90, R$ 30,00. Esses são os preços da nossa famosa cesta básica. São os preços, este aqui é Baigon, está na promoção R$ 12,90, é bom ter em casa, né, matar os insetos, os bichinhos. Essa aqui é a minha favorita, coisa de escola, olha que linda, eu gosto, R$ 22,90, a caixa de lápis de cor. Olha que fofo, ai gente, eu amo isso aqui, as coisinhas assim, olha que linda, a caneta da asferográfica, da Minnie, eu amo. Olha essa caixa de lápis de cor, que coisa mais gostosa, R$ 48,00 lápis. Olha que chique, os cadernos, os estojos, o ventilador aqui está R$ 159,00, este. Esse aqui é um triturador, a gente tem na nossa cozinha, olha que legal, R$ 199,00, R$ 199,00, a batedeira é igual a minha, R$ 129,00. E é isso aí, um pouco aqui do mercado para vocês. Ah, esse aqui eu quero comprar, esse aqui eu quero comprar, porque a gente dobra ele, hein, este aqui, ó, vocês pegam aquelas flores artificiais e vai enfeitando aqui, ó, enfiando aqui, depois vira, coloca na mesa, esse boy espaguete, coloca na mesa. O purificador está R$ 194,00. Aqui para ver os preços. É isso aí, um pouco para vocês aqui das comprinhas, primeiro eu estou mostrando os valores, depois eu vou fazer a minha comprinha, porque na verdade eu estou aqui na capital e logo eu vou embora, para casa, eu moro no interior. Eu vim para uma consulta, o açúcar está R$ 3,59,00, a unidade R$ 3,59,00, um quilo de açúcar. Salgadinhos que eu não compro mais, aqui as fraldas. É isso aí, pessoal, os valores para vocês. Sabonete de glicerina R$ 33,90, olha o creme para cabelos de caixos R$ 8,90, shampoo R$ 17,90, aí um pouco para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.